Música Rede Globo São Paulo, ZYB 850 Música Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida Logo estaremos juntos novamente Música Seis e meia, Telecurso Primeiro Grau Seis e quarenta e cinco, de zero a seis, o Primeiro Mundo Sete horas, Bom Dia Brasil Sete e meia, Bom Dia São Paulo Oito horas, TV Mulher Nove horas, Balão Mágico Meio dia e vinte, SPTV Primeira Edição Meio dia e trinta e cinco, Globo Esporte Meio dia e cinquenta e cinco, Momento da Copa Uma hora, Jornal Hoje Uma e vinte e cinco, Vale a Pena Ver de Novo, Feijão Maravilha Duas e vinte, Sessão da Tarde O Escudo Negro de Fallward, com Tony Kurtz e Janet Leigh Quatro e dez, Sessão à Aventura, Tempo Quente, A Caixa Invencível Cinco horas, Futebol Internacional, Alemanha Ocidental e Brasil, ao vivo Nove e cinco, Cambalacho Oito horas, SPTV Segunda Edição Oito e dez, Jornal Nacional Oito e quarenta, Momento da Copa Oito e quarenta e cinco, Selva de Pedra Nove e quarenta, A Gata e o Rato Meu David Brincalhão Dez e trinta e cinco, Festival de Verão Tubarão, com Robert Shaw e Richard Dreyfuss Uma e vinte, Jornal da Globo Uma e meia, SPTV Terceira Edição Uma e quarenta, Sessão Coruja Ana Karenina, com Greta Garbo e Frederic Moth